Então, cada uma dessas galáxias, que a gente está vendo aqui de maneira figurada, tem 200 bilhões, 100 bilhões, há pelo menos centenas de bilhões, milhões de estrelas. E, fora isso, essas galáxias, vamos fingir que isso aqui é o nosso universo, essas galáxias estão se afastando umas das outras. Essa é a tal expansão do universo. A ideia de que o universo está crescendo. Quando a gente fala de expansão do universo, todo mundo imagina, tem a história do Big Bang, a história de que o universo teve um início. Então, em 1929, esse mesmo astrônomo descobriu que existiam muitas galáxias, chamado Edwin Hubble, descobriu que o universo estava em expansão. E que as galáxias estavam se afastando umas das outras com uma velocidade que é proporcional à distância. Então, se uma galáxia está duas vezes mais longe da gente, ela se afasta com uma velocidade duas vezes maior. Essa é a ideia, se chama Lady Hubble. E isso leva a uma história. O universo, a partir desse momento, ganhou uma história. No sentido que, se você passa o filme ao contrário, o que você vê? Quando você vai para trás no tempo, essas galáxias vão ficando juntas, cada vez mais, e você tem um começo. Então, o universo ganhou uma data de aniversário e tem mais ou menos, hoje a gente sabe, 13,7 bilhões de anos. Então, o universo vem se expandindo a 13,7 bilhões de anos. Ok? E as pessoas sempre perguntam, ah, mas o que estava acontecendo antes do universo entrar no Big Bang? Então, essa pergunta é uma pergunta que assume implicitamente que antes do universo existia o tempo. E já que eu estou na PUC, eu devo fazer justiça ao Santo Agostinho. Então, o Santo Agostinho respondeu essa pergunta há muito tempo atrás e ele falou, porque as pessoas perguntavam isso para ele também, né? Se Deus criou o universo, o que ele estava fazendo antes da criação? Aí, segundo a lenda, ele dizia que ele estava criando o inferno para botar as pessoas que faziam esse tipo de pergunta. Mas, depois, ele disse que, não, as pessoas dizem que eu falo isso, mas, na verdade, não é bem isso que eu falo. Ele deu uma, né? Deve ter dito isso para algumas pessoas. Mas, o que ele dizia é o seguinte, que o tempo e o espaço surgiram com a criação. Então, você perguntar o que existia antes, você está assumindo que existia alguma coisa, algum tempo antes. E o ponto, segundo a cosmologia moderna, que é a física que estuda o universo, é que, antes do Big Bang, não existia nem espaço, nem tempo, da maneira como a gente entende hoje. A ideia do tempo que flui como um rio, que tem um passado, um presente e um futuro, era uma ideia que não funcionava no início da infância do universo. Por que isso? Porque o universo, quando era muito pequenininho, ele tinha que ser descrito por um outro tipo de física. ele tinha que ser descrito por uma física que descreve os átomos, as moléculas, o que acontecia dentro dos átomos, a chamada mecânica quântica, a física quântica, a física do muito pequeno. E essa física do muito pequeno obedece leis completamente diferentes da física que a gente está acostumado aqui. Quando você aplica essas noções de física do muito pequeno para o universo, você se livra desse grande paradoxo do início do tempo. Porque a noção principal da física quântica, não quero ficar muito tempo nisso, tem muita coisa para falar, é que no mundo do muito pequeno, no mundo dos elétrons, etc., nada fica parado. Então, por exemplo, vocês estão aí sentados, está todo mundo quietinho, parado na cadeira e tal, então, se você não se mexer, a sua energia é zero. Mas, se você fosse um elétron, isso não aconteceria, você ia estar em uma vibração constante, assim, bem incessante, vamos dizer. E, como você está em vibração constante, a sua energia não é zero, você tem uma energia, é o que a gente chama de energia de ponto zero, energia mínima. E essa energia mínima, quando você traduz isso para o universo muito jovem, diz que, segundo Einstein, lembra que a curvatura do espaço está ligada com a gravidade? Quando o universo era muito pequenininho, a gravidade, a curvatura era enorme, então, a gravidade fazia com que o espaço vibrasse também. E, quando o espaço vibra, existe uma relação muito profunda entre o espaço e o tempo, o tempo também deixa de fluir dessa forma uniforme, como a gente conhece. Então, a própria noção de que existia um espaço, que você pode medir a distância entre dois pontos, ou que existiam dois momentos no tempo, um no passado e no futuro, deixa de fazer sentido, tudo flutua, vira uma espécie de sopa quântica. Então, a noção de universo, de espaço e tempo, como a gente conhece, que é uma noção clássica, não faz mais sentido. Então, você tem que repensar tudo isso. Agora, o universo também é cheio de coisas, e a gente pergunta o que tem no universo. Bom, a verdade é que a cosmologia moderna é cheia de surpresas, e isso é uma coisa muito boa. As pessoas falam, ah, olha só, a física está em crise porque tem essa tal de matéria escura, e energia escura, e ninguém entende nada. Isso daí é uma coisa que é muito boa. Na verdade, a gente ter descoberto a receita cósmica e saber que a gente não sabe 96% do que existe no universo é um grande avanço da ciência. Parece que não, né? Então, se você pergunta para um astrônomo do que o universo é feito, ela vai dizer para você, 4% do universo é feito da mesma matéria que a gente. Então, elétrons, prótons, átomos da tabela periódica, etc. Os outros 96% são completamente diferentes. Você tem 23% do que a gente chama de matéria escura, que são partículas que se aglomeram em torno de galáxias, mas que a gente não sabe o que elas são, então a gente está procurando o que elas são, e eu posso falar mais sobre isso depois, se der tempo. E, mais misteriosa ainda, a tal da energia escura, 73% do universo é permeado por esse fluido, cuja função é fazer com que o universo se expanda mais rápido ainda. Isso só foi descoberto em 1998. Como que se descobriu isso? Usando telescópios extremamente poderosos. Então, a história da ciência, a história da astronomia, de toda a área da ciência, todas as áreas científicas, é profundamente ligada com a história dos instrumentos científicos, com a história da tecnologia. À medida que você inventa um novo instrumento, você abre uma nova janela para o mundo. E a gente vê coisas que antes a gente não tinha visto. Então, da mesma forma que o Galileu, em 1609, apontou pela primeira vez lá o telescópio dele para o céu, e viu que Júpiter tinha luas, que Saturno tinha, ele não falou anéis porque ele não conseguia resolver os anéis, ele falou que Saturno tinha orelhas, que a lua é cheia de crateras e montanhas, ele viu uma coisa que ninguém tinha visto antes, o universo mudou profundamente por causa desse instrumento, por causa da curiosidade humana. Então, a ciência, ela sempre caminha dessa forma. À medida em que você tem novos instrumentos, você consegue ver coisas novas, e você descobre que você aprende muita coisa, mas você também começa a ter várias questões novas. E é isso que tem acontecido hoje em dia. Hoje, a gente pode, por causa desses telescópios, a gente sabe que existe essa aceleração do universo, o universo não só está se expandindo, mas está se expandindo muito mais rápido do que a gente imagina. A aceleração começou mais ou menos 5 bilhões de anos atrás. E a gente está tentando entender o que é isso, por que isso está acontecendo. A analogia seria a seguinte, se eu pudesse jogar uma bola de tênis para o céu, e ela continuasse subindo, não caísse nunca. É como se tivesse uma espécie de antigravidade no universo que está puxando a matéria. Então, a gente aprende, mas a gente também desaprende. Se a gente tivesse que resumir o conhecimento, e isso é uma coisa muito importante, a gente pode dizer o seguinte, o conhecido, o que a gente conhece sobre o mundo, em todas as áreas do conhecimento, cresce com o tempo. Não há dúvida disso. A gente sabe muito mais hoje do que sabia há 50 anos ou há 300 anos. Mas, por outro lado, à medida em que o conhecimento cresce, vamos imaginar que isso aqui seja uma ilha. O que a gente conhece é uma ilha nesse oceano aqui. Então, quando cresce essa ilha, essa fronteira, a margem, também cresce, entre conhecido e desconhecido. Então, mesmo que a ciência esteja sempre avançando, sempre vai acontecer de existir alguma coisa além do que a gente pode medir, além do que a gente pode descobrir, com os instrumentos atuais. Então, você achar que existe uma teoria final da natureza, que descreve como todas as partículas de matéria e as forças interagem, você está fazendo uma... você está fazendo uma suposição muito forte de que um dia a gente vai conhecer tudo o que tem para conhecer. Aí você fala, ah, existem quatro forças da natureza, se eu conseguir unificar essas quatro, acabou. Quem disse que não pode haver uma outra força da natureza esperando em algum canto desse oceano? se a gente começar a olhar para a natureza com máquinas, vamos dizer, com energias mil ou dez mil vezes mais poderosas do que a gente tem hoje, a gente certamente vai encontrar uma porção de outras coisas, por exemplo, coisas que podem contradizer suas teorias. Então, em ciência, qualquer tipo de acerção final, chegamos ao fim disso, é muito perigosa, por que sempre vai haver um espaço para o novo. Isso é uma coisa muito importante de lembrar. Ok. Eu falei bastante sobre a simetria, vou passar isso, vou falar um pouco sobre vida. E a história da vida na Terra? A vida é um exemplo fantástico da imperfeição. Sem a imperfeição, a vida simplesmente não ia existir. E existem vários níveis para essa imperfeição. O Pasteur, lembra do Pasteur, que eu dei de pasteurizado, descobriu uma opção de coisas, vacinas, etc., ele dizia que o universo é assimétrico. E eu estou persuadido de que a vida, como nós a conhecemos, é resultado direto da simetria do universo ou de suas consequências indiretas. E ele tem razão. Isso ele escreveu em mais ou menos 1860. E ele tinha razão completa disso. A Terra tem mais ou menos 4,5 bilhões, 4,5 bilhões de anos. Ela nasceu junto com o Sol e com todos os outros planetas há mais ou menos 4,5 bilhões de anos. Os primeiros sinais de vida na Terra que a gente conhece com certeza são datados em 3,5 bilhões de anos. Tem uns aí que dizem que talvez já tenha alguma coisa em 3,8 bilhões de anos, mas a gente não tem certeza disso. Ou seja, durante mais ou menos um bilhão de anos, um bi, bi, bilhão de anos de vida, não existia nada na Terra que era vivo. Por quê? Porque a Terra era um inferno, essencialmente. Quando um sistema solar nasce, e hoje em dia os astrônomos podem ver sistemas solares nascendo em outros lugares, então o nosso Sol com a corte de planetas não é a exceção. Pelo menos 20% das estrelas que existem tem planetas girando em torno delas. Então pensa nisso. Eu falei que a Via Láctea tinha 200 bilhões de estrelas, certo? 200 bilhões de estrelas, 10% disso, 20 bilhões de estrelas. 20% disso, 40 bilhões de estrelas. Tem planetas. Só na nossa galáxia, tá? 40 bilhões de estrelas. Se elas tiverem, em média, uns 10 planetas, mais ou menos, então você está falando de 400 planetas, 400 bilhões de planetas. Aí você inclui as Luas. Júpiter tem mais de 60 Luas, por exemplo. Imagina como é a noite lá em Júpiter. Essa aqui, como é legal. é, você tem trilhões de objetos numa galáxia só, tá? Então você começa a pensar, puxa, se houve vida aqui na Terra, é possível que tenha existido, ou que exista, vida em outros lugares também. E as pessoas realmente observaram isso. Por exemplo, isso daqui são os lugares na Austrália, na costa oeste da Austrália, onde se encontra os primeiros sinais de vida na Terra, de 3,5 bilhões, são colônias de estromatolitas, em português, que são basicamente fósseis de certas algas chamadas cianobactérias. Essas algas, eu falei que a vida começou em 3,5 bilhões de anos. Durante 2 bilhões de anos, elas é que mandavam. Só tinha elas e pequenas variações em torno. Então, durante 2 bilhões de anos, a vida na Terra era só ser unicelular, simples. Só que esses seres simples descobriram uma coisa muito importante. Esses seres descobriram a fotossíntese. Descobriram como captar a energia do Sol, transformar em energia para o seu autossustento e expelir oxigênio. Então, foram essas algas, trabalhando durante 1 bilhão de anos, que oxigenaram a atmosfera da Terra. Nós somos seres completamente dependentes do nosso planeta. Do Sol, se o Sol der uma ziquezira e tiver uma variação de 1% na luminosidade dele, acaba a vida aqui. Então, nós dependemos da estabilidade da estrela, nós vivemos perto de uma estrela. E se você olhar para uma imagem, vai lá no Google hoje à noite e fala, procura imagens do Sol. O Sol não é aquela coisa bolinha, douradinha, bonitinha, lá no céu, quentinha, não é nada disso. O Sol é um grande inferno, com grandes tempestades, erupções gigantescas de plasma. Algumas vezes, esses plasmas vêm até a Terra e causam as auroras, por exemplo. E causam, por exemplo, também isso. Também pode acontecer, elas podem causar blackouts também, essas erupções do Sol. E o equilíbrio da vida depende do equilíbrio da Terra, equilíbrio climático, equilíbrio geoquímico da Terra. É muito importante. Então, o que a gente precisa para que exista vida em algum lugar? Bom, vida como nós entendemos vida, precisa de água líquida, porque nós somos, essencialmente, detalhe, ninguém consegue, não existe uma definição do que é vida que é aceita por todos os cientistas. Existem definições diferentes que são aceitas, que a gente chama de definições operacionais, que funcionam em determinados contextos. Então, se você quer estudar como surgiu a vida na Terra, o Universo era super quente no início, não tinha nem molécula, só tinha átomos, vamos dizer, quando o Universo tinha um milhão de anos, as primeiras estrelas surgiram, só tinha hidrogênio e hélio. Não tinha carbono, não tinha oxigênio, não tinha nitrogênio, não tinha nada disso. Da onde surgiram todos esses elementos químicos dos quais vocês e eu somos feitos? Das estrelas. As estrelas é que forjam todos os elementos químicos da tabela periódica, com exceção do hidrogênio e do hélio. Então, nós, e o que acontece com as estrelas? Elas vivem durante um tempo, produzem uma função de energia e morrem. E quando elas morrem, depois, dependendo da massa, há alguns bilhões de anos, elas ejetam essa massa pelo Universo. E o que é essa massa? São todos os elementos químicos dos quais nós somos formados. Então, há mais ou menos 5 bilhões de anos atrás, uma estrela explodiu aqui perto, causou uma instabilidade numa nuvem de hidrogênio que existia, essa instabilidade fez com que essa nuvem de hidrogênio colapsasse, virasse o Sol e os planetas e todo o cálcio, o carbono, o oxigênio que vocês e eu temos no corpo veio dessas estrelas. Então, quando a gente fala poeira das estrelas, não é uma imagem que é só poeticamente bela, ela é cientificamente correta. Nós somos mesmo aglomerados de poeira cósmica. E o que é mais incrível, que se essa história procede, e ela procede, é que em um determinado momento na história da Terra, esses elementos químicos, carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e água, se juntaram e formaram moléculas mais complexas até chegarem a um certo nível de complexidade que esse sistema químico, de reações químicas, passou a se autossustentar, passou a viver. E aí Legenda Adriana Zanotto